Olá pessoal, hoje eu vou mostrar a vocês como eliminar pecevejos da sua horta, do seu pomar vou mostrar aqui a vocês um pé de abacate atacado por pecevejos em plena produção vou mostrar a vocês aqui como eliminar de uma forma fácil e barata, ok? vamos lá pessoal, vocês vão precisar de pinho sol, não estou fazendo propaganda, nem ganhando nada mas é isso aqui, além de matar o pecevejo, ele elimina bactérias, germes, fungos, então é barato detalhe, é o original, é o original vão precisar de um borrifador, um borrifador desse custa menos de 10 reais, né? vão lá e compra, né? água e água, só vocês vão fazer o seguinte vocês vão encher isso aqui encher aqui encher aqui, encher, 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 encher isso aqui tem mais ou menos 750 ml mais ou menos aqui ó, tá vendo? aí você vai pegar o pinho sol uma balançadinha rápida, pegar uma tampinha aqui ó, uma tampinha cheia e colocar nele colocar nele, ok? colocou uma tampinha e a segunda tampinha, duas tampinhas para ficar bem forte sem pena depois, você vai fechar o borrifador balançar devagar e agora eu vou mostrar o efeito lá naqueles pecevejos que estão lá no pé da bacada, ok? então é esse pessoal pega o borrifador e fogo neles aguarda um pouco aguarda um pouco mais ou menos uns 20 segundos mais ou menos depois tira eles um pedacinho de pau, ok? porque eles já estão agarrados lá mortos, mas agarrados, ok? então vocês arrancam eles tem um aqui vivo ainda, que é porque ele morre pronto e agora a última etapa você vai enxaguar a fruta pronto, só isso então é isso pessoal forma simples dá um pouquinho de trabalho, mas é garantido vocês percebem que quando aplicar o pinçol com água em cima deles eles ficam lá parados depois de uns 10, 15, 20 segundos eles morrem, ok? só como eles já estão lá travados no no galho, né? na fruta aí você retira e pronto adeus não se esqueçam de enxaguar para não ter risco do pinçol contaminar a fruta e é isso aí pessoal mais uma dica útil do canal se inscrevam dê like até a próxima não se esqueçam de